Eu sou Fábio Valverde Barbosa, formado em Medicina Veterinária, fiz o curso aqui na Toalhes para o concurso da Prefeitura de Juiz de Fora, que é para o curso de Médico Veterinário da Prefeitura de Juiz de Fora. Eu fui o primeiro lugar na parte de Medicina Veterinária do concurso da Prefeitura e tive a pontuação em torno de 13 pontos acima do segundo colocado. Em relação à prova, de acordo com a preparação que a gente teve aqui até junto do curso da Toalhes, o suporte que a gente teve da Toalhes, com os professores e fazendo muitos exercícios, a parte específica foi bem dentro do que a gente trabalhou aqui dentro do curso e isso me proporcionou fazer uma pontuação bem alta, bem diferente dos demais candidatos. Eu fiz o curso presencial e gostei muito de fazer o curso porque a professora que foi a Alessandra Ester ajudou muito porque foi na parte de saúde pública, eu nunca tinha tido contato com a parte de saúde pública. e quando eu comecei a estudar junto com ela, com os esclarecipientes dela, foi bem esclarecedor, bem entendedor do conteúdo que a gente veio a fazer a prova depois. Então, dentro do que eu fiz aqui no curso, me ajudou muito porque me esclareceu muito do conteúdo que eu já vinha estudando previamente, antes de entrar no cursinho, né? E isso me esclareceu, me organizou muito as ideias e me favoreceu muito no entendimento do conteúdo do que eu estava estudando. E isso, feito isso, me ajudou muito porque quando eu vim fazer as questões na prova, eu sabia realmente aquilo que eu estava fazendo. Então, assim, me deu muita certeza e confiança para poder estar fazendo a prova no dia do concurso. O conselho que eu vejo é, a pessoa que quer fazer um concurso tem que estar determinado, né? Determinado, focado, ter dedicado, né? Estudar o máximo que for possível. E, assim, estudar sozinho, eu tive dificuldade. Tive esse auxílio aqui junto com o pessoal da Toares e isso foi muito importante porque, como eu havia dito, sem esse suporte, eu estava perdido para assimilar o conteúdo. Quando eu passei a vir fazer o curso presencial, isso me ajudou muito. Obrigada.